Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O Governo Federal zerou o imposto de importação da cloroquina e da azitromicina para uso exclusivo de hospitais em pacientes em estado crítico pelo coronavírus. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a redução do imposto também se estende a outros produtos e vai fazer toda a diferença na luta do Brasil contra a doença. O presidente também afirmou que suspendeu temporariamente os direitos anti-dumping para a importação de seringas descartáveis e tubos para coleta de sangue. Na prática, o Brasil vai poder adquirir esses equipamentos por preços menores e deixá-los acessíveis para atender a população mais vulnerável. A vacina contra a gripe está em falta em algumas cidades. O ministro da Saúde explicou que houve uma grande adesão à campanha que começou nesta segunda-feira. Segundo ele, é preciso respeitar as datas de vacinação para grupos prioritários. Neste primeiro momento, apenas idosos e profissionais de saúde devem se vacinar. Serão no total 75 milhões de doses que para os nossos grupos de idosos, de profissionais de saúde, depois entra a segurança, entra as crianças com portadores de deficiência, entram vários que já estão todos no site, do dia tal ao dia tal, do dia tal ao dia tal. Se todo mundo obedecer o calendário, vai dar certinho para quem a gente precisa mais proteger, que é essa parcela significativa da população. E olha, daqui a pouco, militares das Forças Armadas vão desinfetar locais de grande circulação de passageiros de transportes públicos no Rio de Janeiro, para evitar o contágio das pessoas pelo coronavírus. A Central do Brasil, a Estação das Barcas na Praça 15 e a Estação de Metrô Estácio serão os primeiros locais a passarem pela higienização. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 está mantido. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, o ministro da Educação desmentiu qualquer alteração no calendário do exame neste ano. Está muito cedo para a gente cogitar fazer uma mudança na vida das pessoas. Nós vamos enfrentar o coronavírus com serenidade, com técnica. É importante dizer que é uma doença séria, mas não é o fim do mundo. A vida vai continuar. O coronavírus vai passar um mês, 45 dias, dois meses vai acabar. E depois disso, a vida segue. Vai ter Enem esse ano. Continuem estudando. Vai ter Enem esse ano. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.